Bem amigos, estou aqui só para dar um recado para vocês. Eu acho que faz parte do informativo de um solo. Sempre fazendo alguns vídeos, né? Em todo meu vídeo eu quero ver você sorrindo. Então está aí os apelos, né? Que está nas internets, nas redes sociais. E acho bom que eu faça a minha parte, você faz a sua. E juntos vamos vencer essa batalha. É muito importante a sua participação na luta contra esse obstáculo que nós estamos passando. E saber respeitar as opiniões públicas. E como vem aí o decreto da Prefeitura Municipal, vem também o decreto da Igreja. Enfim, todos fazendo a sua parte. A PASCOM fazendo a sua parte, divulgando aí todos os trabalhos da arquidiocese. E todo o trabalho da nossa paróquia também. Então é bom a gente conscientizar de uma coisa. Tem momento para tudo. E nesse momento que nós estamos vivendo, é o momento de nos acolhermos. Para que a gente possa estar cada dia mais forte. No amanhã, no depois, enfim, novos dias virão. Então é muito importante que você faça a sua parte. Como vamos ter as celebrações transmitidas pela rádio. É como se você ouvisse também pela transmissão pela Missa do Padre Marcel, a Missa da Canção Nova. Mas pode ter certeza. Isso tudo também é para provar e para você ter certeza que você é a Igreja. Então, aonde você estiver, o Pai vai estar com você a mesma coisa. E vai estar derramando bênçãos e graças sobre você. Então, como tem uma celebração restrita, é muito importante saber respeitar. Porque as ordens não passaram daqui. As ordens vieram de superiores. É a mesma coisa. Quando o Pai nos pede para fazer alguma coisa, devemos cumprir o que Ele nos pede. Então, se não estão pedindo alguma coisa, é para preservar a mim, preservar você. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos juntos, nesse domingo, ligar na rádio Primeira Capital. Vamos ficar atentos nas postagens da PASCOM. Levando para você todas as informações. E tenho certeza. Junto, vamos vencer essa batalha. Para você estar com Deus, não precisa estar lá no espaço celebrativo, não. Você pode estar em casa, que Ele vai derramar graça em você. Como em mim e como em todos os outros. Então, vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos aglomerar na porta do espaço celebrativo. Sendo que vai ser uma coisa restrita. Restrita para preservar você. Preservar sua integridade. Isso é muito importante. Que a igreja também quer ver você com saúde. Quer ver você forte. Para que você seja um operário da messe. Para que você seja um operário. Portador das boas novas do Senhor. E tudo isso, orar, vigiar, requer obediência. E de sabermos que não somos donos de nada. Nem o mundo nos pertence. Nem a nossa própria vida. Mas, o mais importante. Sabermos que somos filhos do Criador. E se nós estamos passando por esses momentos. É porque Ele quer. É porque Ele colocou. Para que nós passássemos juntos. Para que nós juntos vencêssemos essa batalha. E Ele não dá um fardo que não possamos carregar. Então, faça aí sua reflexão. Não crie aquela aglomeração. Nas portas das igrejas. Não só aqui. Nas outras igrejas. Que são missas celebrativas. Transmitidas para você. Nas redes sociais. Para você estar informado. Para você estar ali juntamente conosco. E recebendo atrás das transmissões ao vivo. A bênção do Pai Todo-Poderoso. A mesma bênção daquele que está lá. Juntamente com o Padre. Fazendo a celebração. A mesma bênção você vai receber na sua casa. Então, a missa de domingo. Não se esqueça. Será transmitida pela Rádio Primeira Capital. E com certeza. Talvez pelo Facebook. O WhatsApp. Fique atento. Você não vai perder a celebração. Porque eu tenho certeza. Que a sua fé. Você jamais vai perder. Deus quer você. Por inteiro. Então, fique aí. Atento. Domingo. Ligue na 87.9. Rádio Primeira Capital. Que participe da celebração da Santa Misa. Você em casa. Ligadinho na 87.9. E a bênção cairá também sobre você. Até lá.